Oi gente, hoje venho ensinar vocês uma coisa bem especial, que é um banho para atrair o sexo oposto. Esse banho serve para qualquer pessoa. Aliás, as coisas que eu faço aqui, que eu ponho no meu canal, servem para qualquer pessoa. Seja hétero, gay, seja hétero, LGBT, seja quem seja, LGBTI ou qualquer pessoa adulta, claro. Então, esse banho é para atrair a sexualidade. E assim, atrair o sexo oposto. Serve para você que quer atrair seu marido, seu namorado, serve para você que não tem namorado e quer atrair alguém, ou não tem namorada e quer atrair alguém, entendeu? Mas sabendo que o banho esse pode ser feito e depois dele tem que pôr uma peça íntima vermelha, uma peça íntima. Uma calcinha, um sutiã ou uma cueca. Não pode ser uma peça grande, como uma camisa, uma calça vermelha, não. Tem que ser uma peça íntima. Se não tem vermelho, põe qualquer cor. O importante é você abrir a sua sensualidade, a sua sexualidade. Certo? Mas antes de eu ensinar esse banho, eu vou falar para vocês aqui de uma coisa muito importante que é essa árvore. Essa árvore, sempre as pessoas vinham aqui, que aqui onde eu moro tem muito feiticeiro. Tem feiticeiro brasileiro, cubano, tem dominicano, tem de tudo. Então, assim, essa árvore aqui, as pessoas vinham aqui e colocam a bebida aqui debaixo, a ferenda. E a árvore secou. Certo? Então, meu pedido de hoje, essa é a mesma coisa dessa. Não é que está seca porque está no inverno, não. Certo? Não é que está seca porque tem árvore que seca no inverno. Outras não. Então, é porque ela já tem... Essa daqui está seca porque está no inverno, essas, vê? Porque elas são de secar mesmo. É o mesmo tipo dessa árvore. Essa secou, já tem uns três ou quatro anos que ela está seca, assim. Ela ficou esturricada de que? Bebida aqui, na raiz dela. Então, eu venho ensinar esse banho. Já faz muito tempo que eu quero gravar esse vídeo aqui. E eu acabo esquecendo, vê? Então, aqui, eu vim aqui nessa encruzilhada, porque é a encruzilhada de três pernas. Então, todo mundo vinha aqui e colocava oferenda. Aí, o que aconteceu? A árvore morreu. Secou a bichinha. Então, quando vocês, que é do candomblé, que não é do candomblé, que é babalaô, que é mãe de santo, que é pessoas que são adeptas do candomblé, são pessoas que gostam da religião dos orixás, tais iabás, gostam das entidades de rua, do que seja. Nunca coloque uma oferenda debaixo de uma árvore líquida. Se você tem que botar uma oferenda líquida para um orixá, para um iabá na esquina, procure afastar da árvore. A árvore está aqui. Não vê? A árvore não está aqui. Nessa esquina, nessa encruzilhada de três pernas, que é uma encruzilhada boa essa, que eu trabalho sempre com ela. Afaste de lá da árvore, vê? Coloque aqui, mais ou menos, bem longe da árvore, tá? Mais ou menos uns cinco, seis metros da árvore. Você coloca a oferenda. Nunca coloque oferenda líquida, champanhe, bebida, debaixo de uma árvore. A não ser que seja água. Água, você tem ou tem entidade de rua que recebe a água também. Porque eu conheço amigas que trabalham assim com ciganos, que oferecem água e comida. Então, pode oferecer debaixo de uma árvore. Se não, você afasta assim, ó. Cinco, seis, dez metros da árvore. Se tem árvore bem na esquina, como essa. E faça sua oferenda longe da árvore. Pra não matá-la. Porque o orixá é natureza. Então, nós temos por obrigação de cuidar dessa natureza. Tá bom? Pra que os orixás estejam felizes. Então, isso, gente. Eu fiquei muito triste com a bichinha que morreu, sabe? É uma perda grande pra nós. Que ama a natureza. Que ama o orixá. Que orixá não é destruição. O orixá é vida. Olha como ela ficou. Cada vez que eu passo aqui, eu fico muito triste. Tá bom? Então, agora, ensinar pra vocês. Fazer o favor de não colocar a bebida debaixo das árvores. Pra não matá-las. Tá? Afastar a faixa da encruzilhada um pouco. Coloca do outro lado, onde não tem árvore. Entendeu? Coloca onde seja, mais longe da árvore. Porque a árvore, se pega na raiz dela, mata a bichinha. Olha só. Ela ficou esturricada. Entendeu? Seja o que seja, nem que seja um copo de bebida. Não ponha debaixo da árvore. Tá certo? Isso é um pedido dos orixás. Tá certo? Um abraço. E vamos agora pra nossa simpatia. É o seguinte. A simpatia, você já sabe, que tem que pôr uma peça íntima vermelha. Tá? Então, serve pra o que for. Serve pra atrair o marido, o namorado. Se não tem namorado, serve pra atrair o cliente ou os clientes. Serve pra quem trabalha na noite. Pra quem vai em uma discoteca ligar o namorado. Serve pra o marido. Né? Pra chamar a atenção do marido. Então, é muito boa essa simpatia. Ou da esposa, também tem essa, né? Então, assim. Vocês tomam banho normal, tá? Tomam banho normal e à noite isso, né? Não gosto de banho, desses tipos de banho de manhã. À noite, vocês tomam banho antes das oito horas da noite. Tomam banho normal, a paducha. Pega uma garrafa... Ai! Tá frio. Pega uma garrafa de champanhe. Pode ser champanhe cara, barata, rosê, não rosê, sidra, o que for. Joga do pescoço pra baixo, devagarzinho, depois de tomar o banho. Mentalizando você, assim, atraindo aquilo que você quer. Seu marido, ou um namorado, ou os clientes, né? Então, pensa só com essas boas. Que é um banho também de prosperidade, hein? Não é um banho só de pra atrair o sexo oposto. Ou então atrair a pessoa que você deseja. É um banho pra atrair a prosperidade. Isso também serve pra atrair dinheiro, porque as bombogiras trabalham com dinheiro. Quem traz o dinheiro é as bombogiras. As padilhas, as bombagiras, as relebaras. Então, elas trazem o dinheiro pra nós, né? Então, assim, vamos fazer esse banho. Joga do pescoço pra baixo aí, bem gostoso. Veste aquela pecinha. Não tem problema que seja velha ou nova, tem que ser limpa. Né? E, pecinha vermelha. E se não tem, bota uma normal, menos preta. Tá? Bota outra cor normal, menos preta. Certo? Se tem rosa, também pode pôr rosa. Porque rosa é amor. Se você quer atrair um amor. Se você quer atrair uma sensualidade, mais o vermelho. Mais o indicado é mais colocar a cor vermelha. Certo? A peça íntima vermelha. Calcinha, sutiã ou cueca. Tá certo? Um abraço a todos. Vamos fazer esse banho. Vamos atrair tudo aquilo que a gente quer na nossa vida pra ser feliz. Porque muita gente precisa de dinheiro pra ser feliz. Outros precisa de amor. Né? E outros precisam de paz. Entendeu? E outros precisam de cuidar dos orixás. Cada um tem uma meta. Então, a meta pra quem quer atrair homem, o sexo oposto, a mulher ou homem ou a mulher, é esse aqui. Tá certo? Vamos cuidar da natureza. Não deixe acontecer isso. Se você ama o orixá, se você quer que o orixá esteja presente na sua vida e te dê a prosperidade, cuide dele com amor. Esse negócio de ir pra uma cruzilhada, encher de bebida, puse chuva, pulebara, não. A árvore é da natureza. A árvore é dos guias, de todos os guias da prosperidade. Então, vamos cuidar da natureza. Tá certo, gente? Pra que a gente tenha uma vida próspera, tranquila e feliz. Axé. Aqui eu deixo o meu muito obrigado a vocês. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Não se esqueçam de dar aquele like. Eu peço like, sim. Ah, não peça like, não. Fale. Eu peço. Não, peço enjoando no início, como muita gente faz, né? Porque cada um sabe o que faz nos seus canais. Eu peço aqui já no final vocês, tá? Um abraço a todos. Vou ver se eu consigo publicar agora que eu tô na rua. Não sei a hora que eu chego em casa. Assim que eu chegar, eu baixo esse vídeo pra vocês. Tá? Um bom dia. Deus abençoe. Deus os guias. Que os Exus nos tragam riqueza e prosperidade. Que Exu é rico, hein? Claro, Exu. Um bom dia.